A gente já sabe que é engraçado em inglês, mas tem um tempo, mas não tem nada. Então, o técnico não aprende, e ele diz, o que ele já está falando é o que ele faz. Ele diz que ele vai estar a sua casa, Eu disse que ele vai fazer isso. Obrigado.